O bairro Liberdade completa nesta segunda-feira, 10 de agosto, 26 anos de criação. Neste fim de semana, para comemorar o aniversário, a comunidade se reuniu na Praça do Liberdade para celebrar com bolo o sorteio de brindes e uma exposição fotográfica da história da comunidade. A gente sempre teve essa intimidade com a nossa comunidade, sempre buscando fazer alguma coisa no dia das crianças, no Natal. Então, nesse evento hoje, 26 anos de liberdade, a gente não podia deixar passar em branco. Então, a nossa família se reuniu com algumas pessoas da comunidade e resolvemos realizar esse evento. Eu estou aqui desde o início, desde quando era Custinão, que antes o bairro era Custinão e depois virou Liberdade. A evolução é nítida, é clara. Era um bairro que era somado porque era uma fazenda. Então, se você olhar hoje, ele é um bairro muito estruturado. Temos de tudo, temos praça, temos bancos aqui, bancos não, caixas, né? Então, é um bairro que ele altamente se sustenta por si só. O Custinão, como foi chamado inicialmente, foi regularizado pela Prefeitura de Parauapebas em 10 de agosto de 1994, na gestão de Francisco Alves de Souza, o Chico das Cortinas, enquanto prefeito da época. A área foi adquirida para ser doada às famílias carentes de Parauapebas. Quando eu cheguei no governo, eu mandei para fazer o cadastro das pessoas que moravam para o Opeb e não tinham onde morar. E a gente, nasceu a ideia de desapropriar uma área, comprar uma área e doar para o povo. Daí, foi a que nasceu. Cadastramos essas pessoas e encontramos naquela época os números. E viemos aqui, damos uma olhada e compramos esse bairro, desapropriamos e entregamos para o povo. Naquela época, nós colocamos aqui 1.800 pessoas, foi o lote que tem aqui nessa área. E não era muito fácil, vocês sabem que o dinheiro era muito pouco, mas hoje eu me surpreendo com o tamanho da cidade, com o tamanho da cidade, com o bairro organizado, com o povo ordeiro humilde, que mora aqui. O nome não era Liberdade, o nome era Custinão. O nome desse bairro não era Liberdade, Custinão. O prefeito que veio após mim mudou o nome, a Liberdade. Mas é bom, o povo daqui tem liberdade de ter seu lote que nós doamos naquela época. Eu fico feliz com essa festa, com esse aniversário e me convidaram para vir aqui. Eu quero aproveitar para agradecer o convite que me fizeram, as pessoas que tomaram essa iniciativa. Hoje, com o fator de 26 anos, me estoura esse bairro. Eu fico feliz e agradeço a todos que fizeram parte dessa festa, que estão aqui, e os organizadores dessa festa. Fico muito feliz, honrada por reconhecer nosso trabalho. A vereadora Eliane Soares, moradora pioneira do Liberdade, marcou presença no evento e falou um pouco sobre sua relação com o bairro. Eu tenho a alegria, a honra de dizer que eu já moro aqui no bairro Liberdade há 25 anos. Moro na mesma casa, no mesmo local. E aqui eu tenho uma história no Liberdade, assim como todas nós colegas. Tenho a honra de dizer que trabalhei, iniciei no Jean-Pagê. Quando iniciou, trabalhei 10 anos como professora aqui na escola. Tive a honra de ser diretora por 4 anos. Congreguei aqui na igreja, aqui nessa rua, aqui na Moro das Oliveiras, também há mais de 20 anos. E hoje é um dia especial. Quero parabenizar as meninas. Recebi o convite no nosso gabinete, que elas iam comemorar aqui o aniversário do Liberdade. E honrada, honrada pelo convite. Todo mundo sabe o meu amor pelo Liberdade. Eu vim de Tucuruí, minha irmã trouxe pra cá, entendeu? Aí eu vim morar pra cá. E eu gostei daqui. No começo, aí depois eu me acostumei. E tudo que eu consegui aqui, eu agradeço muito a Deus. E eu gosto muito do Liberdade. Liberdade é bom. Fique ligado no Portal F5. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube.